Olá, estamos aqui de novo mais um programa TV Secor, o canal do comerciário. Vamos estar aqui hoje com convidados importantes, você que pega ônibus aí, ele foi um em todo bilhete único. Nós estamos aqui hoje com o deputado federal Carlos Aratini. Carlos Aratini, bom dia, obrigado por ter vindo aqui no programa TV Secor. Bom dia Edson, prazer para nós poder atender aqui vocês. E estar presente aqui para falar de toda a conjuntura nacional, que é um nosso, cada vez mais difícil. Obrigado aí o Carlos Aratini por ter reservado um tempo na sua agenda para estar aqui conosco, comerciário e comerciária aqui de Osasco e região. E também acompanha hoje no TV Secor, uma participação especial do nosso secretário-geral dos sindicatos comerciários, Luciano Leite. Bom dia Luciano, bem-vindo. Bom dia Edson, bom dia Zaratini, é um prazer, um bem-vindo estar com vocês aqui. Começando aqui, já estamos ouvindo, estamos assistindo, acompanhando aí nas redes sociais também. Eu queria que você fique bastante atento, porque hoje a gente vai trabalhar muitas informações que são relevantes para a tua família, para o Dr. Pablo Cavalho. Então, esse ano é um ano muito importante. Muitas mudanças, muita coisa que acontece, então é importante a gente estar ligado e entendendo aí nessas informações que o Zaratini vem trazer para nós aqui, diretamente dos deputados federais. Ok, então Zaratini, nós estamos aqui, é um bate-papo, o comerciário já está acostumado com esse programa. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória, já que a gente aqui nos bastidores falamos tanto da reinovação política, da questão do jovem. Quero saber como o Zaratini começou essa carreira política, como foi o interesse. Conte da sua trajetória. Bom, a trajetória nossa já é bastante longa, a gente participou muito do movimento social, primeiro atuando no movimento secundarista, lá quando era muito jovem, depois me tornei gráfico, trabalhei em várias empresas grandes do setor gráfico, a Folha de São Paulo, a Abril, a imprensa oficial do Estado e naquela época, nos anos 70, final dos anos 70, a gente teve um grande movimento sindical muito forte, liderado pelo Lula, então nos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo e uma grande onda de greves e renovação sindical em todo o país. Logo depois, alguns anos depois, foi fundada a CUT e foi fundada as outras centrais sindicais. Então, nós tivemos aquela participação, depois eu fui trabalhar no metrô e fiquei secretário-geral do sindicato por duas gestões. E aí o pessoal do metrô me lançou como candidato a vereador de São Paulo. E nós tivemos uma oportunidade, então, de estar participando da Câmara dos Vereadores e onde a gente apresentou esse projeto do bilhete único que você citou, foi aprovado pela Câmara e o Paulo Maluf, que era o prefeito na época, vetou. Eu achei depois, mais tarde eu fiquei achando que foi até bom, porque depois no governo da Marta, que a Marta me convidou para ser secretário de transporte, nós pudemos implementar o bilhete único e foi o maior sucesso da história do transporte de São Paulo. E aí, depois do governo da Marta, eu fui candidato, eu fui deputado estadual também, e depois do governo da Marta, eu fui candidato a federal e estou já no terceiro mandato. É isso daí, você que nos acompanha, o bilhete único, eu sei que está fora da pauta aqui, mas o bilhete único, Zaratini, hoje você tem uma noção, porque foi feita tanta alteração, a gente escuta muito comerciário que trabalha, e também na questão de São Paulo, que foi prejudicado alguns itens do bilhete único. Aquela maneira que foi implementada na época do governo Marta, e hoje, mudou muito? Teve muita alteração para beneficiar alguém, sei lá, alguma coisa? Na verdade, tanto no governo do Serra, quando ele foi prefeito, como agora com o Dória, eles procuraram reduzir o alcance do bilhete único. Porque a nossa ideia era o quê? Que a pessoa, durante duas horas, ela poderia usar quantos meios de transporte ela quisesse. No começo, nós iniciamos com os ônibus, aí nós fizemos muita pressão no governo do Estado, acabou incorporando o metrô e o trem, mas depois começaram a cortar, não poderia mais ser quantas viagens quisesse, teria que ser no máximo quatro. Não poderia ir e voltar. Aí agora reduziu também, tirou aí o passe escolar. Então, são reduções que eles vão fazendo para tentar limitar o bilhete único. Mas, fundamentalmente, a ideia, ela continua de pé, continua funcionando. Por isso que eu digo para você, telespectador, a importância de ter pessoas que defendam a gente nas esferas de governo. Então, você vê que o bilhete único que saiu do papel, e até hoje beneficia muita gente, foi uma ideia gerada na época do governo Marta. E está aqui o nosso Carlos Ratini, que foi um cara idealizador, que colocou em processo. Luciano, na questão do transporte, a gente tem muito no sindicato a questão do trabalhador, a gente agora recebeu a questão do tarifa solidário, a gente ficou sabendo aí. E essa questão não influencia muito o trabalhador, porque as empresas, na verdade, elas reduzem custo. Quando o governo mexe na questão do transporte e faz esse tipo de ajuste para beneficiar, não a questão do trabalhador, prejudica o empresário. E o empresário, normalmente, quer descontar no trabalhador. Não fica um paradoxal? O governo tem que ajudar o trabalhador, mas prejudica. O empresário vem descontar no trabalhador. Sempre o trabalhador perde. Na verdade, é assim, nós temos vários atores envolvidos. De um lado, a MTU, que é a Empresa Municipal de Transporte Urbano, que é uma empresa que, na verdade, a função dela é obter lucro. Então, ela não abre mão das suas receitas. E hoje, por exemplo, a MTU praticamente está partidarizada também. Elas têm um papel na sociedade que é bem definido, vamos dizer assim. Num segundo momento, você tem o setor empresarial, que quer, a todo custo, transferir os seus custos, na verdade, para o próprio trabalhador em si e achatar o poder aquisitivo do trabalhador. Então, quando você fala sobre esse bilhete solidário, qual é a experiência real que nós temos? Por exemplo, uma empresa como o Carrefour, que já tem mais de 3 mil trabalhadores na região, eles descontam 6% do salário do trabalhador a título de desconto para o trabalho de transporte. Se o trabalhador não utiliza todo aquele valor que foi depositado, no seguinte mês, no segundo mês, a empresa vai apenas repor o que foi depositado. Então, por exemplo, se ele gasta 120 e naquele mês ele só gastou 20, no próximo mês ele vai ter uma reposição apenas de 20 reais. E o desconto que foi feito dos 6% sobre o salário continua o mesmo. Então, quais são os casos que nós estamos vendo, Zaratini, que são os grandes desvios, né? O cara paga sem receber. O cara paga sem receber. Ele foi lá, descontou 60 reais no primeiro mês e ele recebeu 120. Então, era vantajoso para o trabalhador receber. No segundo mês ele descontou 100 reais, ele pagou 60, mas já recebeu 20. Então, quer dizer, essa lógica é uma lógica que não foi explicada em lugar nenhum. Isso está fora da lei do Vale Transporte. A lei do Vale Transporte é uma lei federal. Precisaria até, acho que poderiam os sindicatos aqui examinar juridicamente isso. Porque a lei do Vale Transporte não tem essa coisa de quanto você gastou, quanto não gastou. Ele tem que passar o valor. Então, eu acho que podia até examinar juridicamente se não cabe uma ação aí que garanta a integralidade do valor. E o maior problema, Zaratini, é a questão da informação. Que as pessoas não têm acesso à informação de que esse é um direito dela e a empresa não pode proceder dessa maneira. Então, quer dizer, se as pessoas não nos procuram, não procuram o sindicato, a gente não tem como acionar, por exemplo, mediante uma ação coletiva e verificar esses desvios. Então, eu queria também te parabenizar por todo esse teu histórico. Nesse setor, a gente sabe que a cidade de São Paulo, ela ganhou muito na questão da mobilidade urbana, quando você estava na frente aí dessas questões. Então, é uma honra ter você no nosso programa aqui também. Daqui a pouquinho vai estar lá no nosso sindicato falando um pouquinho mais também para a nossa direção. Por isso que é importante, novamente, as pessoas que nos representam de verdade estar sempre nos âmbitos de poder. Prefeituras, Câmaras de Vereadores, Senado, Câmaras de Deputados. Agora, vamos falar de Brasília, Zaratini. A gente está acompanhando a sua luta. O trabalhador, o trabalhador do país está acompanhando. Sempre você está nas mídias defendendo as questões dos trabalhadores. Me fala um pouco de Brasília, para o nosso telespectador comerciário, para saber como que anda aquilo lá. Aqui é a verdadeira informação. Olha, nós já estamos entrando agora na fase pré-eleitoral. Quer dizer, já vamos começar. Na prática, tudo já começou a se movimentar em torno das eleições. Só que essas eleições têm uma característica diferente. Não é aquela característica antiga de que, bom, cada partido vai lá, escolhe o seu candidato, tal, faz aliança, essa coisa toda. O principal candidato, que é o presidente Lula, ou ex-presidente Lula, ele hoje está ameaçado de não poder concorrer. Ele é o campeão em termos de pesquisa. Ele está colocado na frente em todas as pesquisas. Aí, entre 35% e 40% da preferência. Algumas delas indicam, inclusive, que ele ganha no primeiro turno. E, ao mesmo tempo, um setor do judiciário faz uma verdadeira perseguição a Lula, para tentar evitar que ele possa ser candidato. Inclusive, um setor mais radical quer que ele seja preso, para que ele não possa fazer campanha de um outro nome, do PT ou de outro partido. O fato é que essa tentativa de excluir Lula da eleição, ela afeta todas as outras candidaturas, mesmo aquelas que são contra Lula. Porque, veja você, as outras candidaturas não conseguem crescer, não conseguem se coesionar. Então, o que a gente está vendo? Uma dispersão de candidatos na direita. Você tem o Geraldo Alckmin, o Rodrigo Maia, o Temer, agora, diz que é candidato à reeleição. O Bolsonaro, que também é parte dessa base do governo, apoia o Bolsonaro. Então, você tem uma dispersão de candidatos. Agora, lançaram aquele, vocês que são dos comerciários, aquele Flávio Rocha, que é o dono da loja Riachuelo, que é da extrema direita, que quer suprimir todos os direitos dos trabalhadores. Também é candidato pelo PRB. Então, você vê, tem cinco candidatos da direita que estão dispersos. E, na própria esquerda, nós também temos a candidatura do Boulos, do PSOL, a candidatura da companheira do PCdoB, a Manuela Dávila, e a do Ciro Gomes, pelo PDT. O PSB está nessa incógnita, se vai lançar ou não vai lançar o Joaquim Barbosa. É provável que lance também. Mas o Joaquim Barbosa também fala, bom, se o Lula é candidato, eu não entro. Então, ele tem medo de entrar, ele está com receio de entrar, porque sabe que a parada contra o Lula é uma parada muito difícil. Bom, está aí, é bom a gente dar uma análise do cenário eleitoral, você comerciário e comerciária, para você já estar se preparando aí e ver quem realmente defende o trabalhador nos nomes colocados aqui pelo Zaratini. Zaratini, também eu queria colocar aqui na pauta, a gente está aqui com um problema até bem corrido, a questão da privatização do setor elétrico, que está muito forte, realmente lá na questão federal, e sobre a tarifa solidária, a energia solidária, a questão de um projeto lá de Brasília. Eu queria que você falasse um pouco sobre o tema, a questão se privatizar o setor elétrico. Nós vamos ainda ter essa questão ou não? Qual o interesse que está por trás da privatização? Olha, a privatização do setor elétrico é um verdadeiro crime contra o Brasil. Um crime porque eles querem entregar para o capital internacional, que pode comprar a Eletrobras, ou são os chineses, ou são os americanos, eles querem vender as geradoras brasileiras, geradoras de energia elétrica, como por exemplo, Belo Monte, Santo Antônio, Giral, Furnas, que é um conjunto de centrais elétricas que estão ali no sul de Minas Gerais. A Chesf, que é um conjunto de centrais elétricas que atende o Nordeste. E aí tem grandes complicações, como por exemplo, Angra 1 e Angra 2, que são usinas nucleares. E Itaipu, que é uma usina binacional, que é a maior usina brasileira até hoje, e binacional porque o Paraguai também tem 50% de Itaipu. Bom, o problema é o seguinte, para fazer essa venda, só interessa ao capital internacional se houver uma coisa que tecnicamente se chama descotização. Ninguém sabe o que é isso aqui, a maioria do público não sabe, mas eu vou tentar explicar. A energia no Brasil é vendida previamente, é feito leilões. Então, a Dilma que instituiu isso lá atrás, quando ela era ministra de Minas e Energia. Então é feito um leilão, olha, tem tanto de energia que vai ser gerado no próximo cinco anos. Então essa energia é leiloada, certo? E aí as empresas distribuidoras de energia compram essa energia. E essa energia está comprada já por alguns anos aí para frente. O que acontece? O preço dessa energia é muito barato, é um preço, lógico, o consumidor paga caro, mas o preço que a distribuidora compra é relativamente barato. Então o que as multinacionais querem? Que essas cotas de energia que já foram vendidas sejam descotizadas, ou seja, esses contratos sejam rasgados. E o primeiro ponto que está se tentando fazer para vender a Eletrobras é autorizar o governo a rasgar esses contratos. O que significa isso? Que essas empresas multinacionais comprando a Eletrobras, elas vão realizar novos leilões com preço mínimo mais alto. O preço vai ser maior, Edson. Então o que vai acontecer, Luciano? Nós vamos ter um aumento que já se fala de 15% a 20% no custo da energia. Por quê? Porque vai sair da geradora, lá das usinas, mais alto do que está hoje. Então além da gente entregar a nossa infraestrutura, que foi construída pelo sangue, suor e lágrima do povo brasileiro, que na nossa modesta opinião vale coisa de 200 bilhões de reais. Eles querem vender por 12. Por 12, certo? Além disso, ainda querem aumentar, e ainda vai aumentar o preço da energia. Por isso a nossa luta é contrária a esse modelo. Zaratini, você viu, telespectador, que o negócio está pegando fogo. O programa TVC Corp vai fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos com mais Carlos Zaratini e mais Luciano Leite. Estamos de volta com o programa TVC Corp. Chegamos aqui no intervalo a uma substituição. O nosso companheiro Edson Bertoldo, que iniciou muito bem aqui o programa. Já sei agora quem pedir socorro quando precisar de substituto, né, Luciano? Deu uma pausa aqui, para a gente tocar a partir de agora. O que aconteceu aqui, apesar de usar o time, que terminou o primeiro bloco falando aqui, a respeito da privatização da Eletrobras. Deputado, além da privatização da Eletrobras, vem a gente já o fantasma da privatização da Petrobras. Na passada, nós tivemos aí um novo leilão, que dessa vez, inclusive, incluiu pedaços do pré-sal. Uma coisa absurda que está acontecendo no país. É, o que aconteceu? O governo do Temer, a primeira coisa que ele quis aprovar, não foi a reforma trabalhista, nem a reforma da Previdência. A primeira coisa que ele quis aprovar, e aprovou, foi permitir a entrada das multinacionais na exploração do pré-sal. E isso, as pessoas, às vezes, não estão bem informadas. Mas, o petróleo que nós temos no Brasil, o que já foi descoberto, ele dá para a gente viver mais 50 anos, tranquilamente, com autonomia. Isso só do que já foi descoberto. Tem muita área a ser pesquisada. Mas bem, as multinacionais, o interesse delas é explorar esse petróleo em 25, 30 anos. Eles querem aumentar a rapidez da exploração e mandar para fora esse petróleo sem nenhum benefício para o povo brasileiro. E essa é a nossa maior riqueza. O petróleo é a principal fonte de energia no mundo. E vai continuar sendo por muitos e muitos anos. Essa ideia do carro elétrico, essa coisa toda, ainda vai demorar muito tempo para ser um preço barato para que as pessoas possam comprar carro elétrico. Então, nós vamos ainda ter muito tempo, décadas e décadas, do petróleo como principal fonte de energia. E na área industrial, não existe um processo industrial onde você não tem um derivado do petróleo. Olha, plástico. É só você olhar o que tem de plástico na tua vida. Até colher hoje é de plástico. A cadeira. O automóvel, 80% do automóvel é plástico. Roupa. Você fala, a roupa não tem, é tecido. Tem, é nylon. Nylon, polietileno, poliestileno. Elastano agora. Elastano. Tudo isso é derivado de petróleo. Portanto, o petróleo é a principal matéria-prima do mundo. Nós somos ricos em petróleo. E é por isso que as multinacionais querem botar as mãos nesse petróleo. Evitar que o Brasil tenha autonomia. E nós vamos ter que lutar ainda muito para reverter essa lei que foi aprovada. E a gente garantir a Petrobras como principal exploradora do petróleo no Brasil. Agora, o senhor falou de uma luta que nós vamos ter que empreender para reverter. Temos que reverter muitas coisas aí do que o governo Temer trouxe de presente para o trabalhador. Nós temos a reforma trabalhista, a terceirização, agora aí os riscos de privatização da Eletrobras, privatização da Petrobras. Como é que o senhor enxerga o futuro próximo? O que o trabalhador pode fazer para lutar contra esse estado de coisas? Olha, o nosso objetivo é revogar todas as medidas que foram adotadas. Principalmente essas três. A questão do petróleo, a questão da legislação trabalhista, que é uma legislação que jogou o trabalhador na lona. Agora, ontem mesmo, saiu uma matéria nos jornais mostrando que os trabalhadores estão deixando de recorrer à justiça do trabalho. Porque eles têm que pagar as custas do processo caso percam o processo. Então, já caiu pela metade o número de ações trabalhistas. E o trabalhador deixa de buscar aqueles direitos que deveria estar buscando também, porque são de mais difícil comprovação. Então, isso é uma perda grande para o trabalhador. E, principalmente, a emenda constitucional que limitou os gastos do governo. Que é uma emenda que não permite que o governo faça nenhum investimento mais em universidades públicas, em hospitais públicos. Porque o governo está proibido de aumentar gastos durante 30 anos na história desse país. Então, desculpa, durante 20 anos, de 2017 até 2037, o governo não pode aumentar gastos além do que aquilo que ele gastou em 2017. Então, é um congelamento do gasto governamental independente do aumento de receita. Então, pode aumentar a receita, mas ela não poderá ser gasta. Esse dinheiro vai ter que ir para pagar os juros da dívida do governo com os bancos. Professor, é interessante que foi vendida a reforma trabalhista como um mecanismo para aumentar emprego. E o que a gente está vendo no dia a dia, nas estatísticas de todos os institutos, é o contrário. O desemprego continua alto e o que está acontecendo de fato é a precarização do trabalho do trabalhador. Sim, na verdade, assim, no nosso segmento do comércio, a maioria das empresas tem sido um pouco conservadoras ainda na implementação da nova legislação trabalhista. Nós vamos ter mesmo uma percepção maior disso após a nossa data base, que é setembro. Então, esse mês aqui, nós começamos já a campanha salarial e várias questões que elas ainda fazem parte da nossa convenção coletiva, que elas dão uma salvaguarda para o trabalhador, por conta do acordado ser, hoje de fato, ter que ser respeitado pelas empresas. Então, a reforma pegou a nossa convenção no meio. Tanto é que o setor patronal de supermercados, por exemplo, queria fechar um acordo só por seis meses. Já teria acabado agora em fevereiro e iam se implementar várias questões que flexibilizariam jornada. Com isso, o que acontece? É notório que vão ser dispensados vários trabalhadores e vai haver subcontratações para as mesmas funções e tarefas. Então, nós já estamos preparando uma campanha salarial esse ano, Jefferson e Zaratini, que ela vai ter um olhar também para a manutenção de direitos. Então, nós fazemos essa frente aqui com o slogan, direito não se reduz, se amplia. Vamos continuar fazendo a resistência para manter os direitos e as garantias sociais que já foram adquiridas há tanto tempo e também dando um suporte para as candidaturas como a sua, que tem essa função de garantir os direitos históricos da população como um todo. Então, ouvindo a fala do Zaratini um pouco, Jefferson, o que a gente percebe? Que a história se repete. O capital internacional vem para o Brasil, quer a nossa matéria-prima, quer os nossos bens naturais, quer os nossos recursos hídricos, quer os nossos recursos elétricos, etc. E, em contrapartida, também querem que a gente forneça a mão de obra barata. Então, do ponto de vista social, isso é uma coisa muito cruel. E quando você junta isso ainda com uma política de esquerda para o Estado de São Paulo, que não se efetivou ao longo dos anos, e todo o investimento da direita para retirar direitos dos trabalhadores, então nós estamos, você disse que o trabalhador está na lona, nós já estamos aí perdendo vários assaltos aqui no Estado de São Paulo. Então, a gente precisa ter uma reação rápida nesse sentido aqui para o Estado de São Paulo também. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são as perspectivas que a gente tem para um cenário novo? Porque hoje, por exemplo, com o advento da candidatura do governador do Estado, pode ser que se abra uma lacuna e, finalmente, a gente consiga fazer uma transição de poderes aqui no Estado, o que para os trabalhadores seria já uma luz no fim do túnel, né? É, exato. A gente está hoje com o governo do Geraldo Alckmin, que vai se encerrar agora, dia 7 de abril, ele deve sair para concorrer a presidente da República. E o Geraldo Alckmin e o PSDB estão no governo há mais de 20 anos, 24 anos eles vão completar. E nesse período todo, a gente não viu nenhum tipo de política social que beneficiasse em larga escala os trabalhadores. O Lula, em poucos anos, fez o Bolsa Família, fez o Minha Casa Minha Vida, fez a Tarifa Social de Energia Elétrica, que é um projeto nosso, fez escolas técnicas e universidades públicas em todo o país. Então, foi um governo que, em pouco tempo, ele fez com que o Brasil tivesse uma melhoria de qualidade de vida para os seus habitantes. E aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, o CDHU é uma empresa que foi constituída há mais de 30 anos e não consegue nem arranhar o problema da habitação popular. Então, nós precisamos ter uma renovação de fato. Pela primeira vez, nós estamos vendo uma divisão na base dos tucanos, porque vai sair candidato Márcio França, que vai assumir como governador, governador, porque ele é ofício hoje. Vai ter o João Dória, que é prefeito de São Paulo, que disse que era João trabalhador e logo que o trabalho começou a apertar, ele pediu demissão do cargo para concorrer para outro. Prometeu ficar até o final do mandato. É, disse que ia ficar quatro anos e já deu o chapéu. E tem o Paulo Skaff, que é o presidente da Fiesp, que está, mais uma vez, usando toda a estrutura da Fiesp, dinheiro público pesado através do Senai, para fazer campanha eleitoral. Então, a base do governo está dividida. E nós temos oposição com a candidatura do Luiz Marinho, que eu acho que tem grandes chances de crescer nesse vácuo aí e mostrar uma outra perspectiva de governo para o povo de São Paulo. De usar essa grande máquina pública, que é o Estado. Nós temos três universidades. Essas universidades têm que funcionar para o povo. Nós temos o CDHU, tem que funcionar. Nós temos a MTU, a CPTM, o metrô, que tem que propiciar um transporte de melhor qualidade. Então, toda essa estrutura que existe no Estado de São Paulo, ela tem que ser colocada à disposição da maioria do povo brasileiro. Pois é, a questão das universidades que você mencionou, as três caíram na nota em relação às universidades no mundo todo, né? Ainda assim, uma gestão... As universidades de São Paulo são universidades que atendem uma casta da população e não se preocupam em fornecer benefícios para a maioria do povo brasileiro. Isso tem que ser revertido. Elas têm que funcionar para o povo. Na saúde, na educação, no urbanismo. Elas têm que desenvolver ideias para melhorar a vida do povo brasileiro. Sabe, Luciano? Fazer aí suas considerações finais? É, assim, é muito difícil falar uma consideração final. Você pega o paralelo das universidades e a questão do pré-sal, que investe em educação e saúde. E você jogar isso à banca rota, né? O que a gente pode fazer aqui é um voto de silêncio, como repúdio a uma ação como essa. Obrigado, Luciano. Deputado, as considerações finais, né? Rapidamente, dizer a vocês parabéns aí pelo SECOR, por esse espaço aqui, pelo trabalho que vocês vêm fazendo junto aos trabalhadores do comércio aqui da região de Osasco. E nós precisamos nos unir, porque os grandes empresários se uniram para financiar candidaturas deles. Hoje, eles estão juntos, estão criando grandes fundos eleitorais para garantir que as campanhas dos candidatos que defendem as ideias dele sejam colocadas com muita força. Nós temos que nos unir para garantir que as nossas candidaturas do campo popular também possam disputar em igualdade de condições. Sérgio Deputado, Carlos Atchini, muito obrigado pela participação. Luciano, muito obrigado. E vocês, espectadores do TV SECOR, já sabem, não fique só. Fique sócio, confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto